E hoje galera, vamos jogar aqui o grande prêmio do Canyon, que eu já joguei com o Lowrider rapidinho, mas não é o veículo que eu acho que eu vou me sair melhor aqui não, viu? Que eu ainda estou me acostumando, então vou jogar com vocês aqui para deixar registrado a minha opinião e no final do vídeo também vou dar minha nota de 0 a 10 para essa copa. Vou jogar com o carro de rally, vamos ver como é que eu me saio, que é o veículo que eu considero o melhor para as situações que eu enfrentei até agora. Mas eu ainda não testei ao máximo todos os veículos, fica antenado no canal que vai ter vídeo com outros veículos no máximo. Bom, esse evento aqui, o grande prêmio do Canyon, essa copa, ela tem a fase especial 1, fase especial 2 e fase especial 3. Vamos lá jogar, deixa eu selecionar aqui o carro de rally. Me falaram que o Muscle Car é um ótimo veículo. Galera, ele é bom mesmo? É brabo? Comenta aí o que eu quero saber. Vamos lá então, acho que é a segunda vez que eu vou jogar nessa copa, eu só tinha jogado uma vezinha ali quando eu estava com o Lowrider testando ele e apareceu para mim para jogar e progredir ali e ganhar troféus. Eita, corre, 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 é o trator. Ah não, perder para o trator aí é triste, né cara? Eu com o carro de rally, perder para o trator. Olha que legal! É tipo uma catapulta, cara, me jogou. Que maneiro! Nossa, o visual aqui é lindo também, hein? Nossa, a Pindersoft é muito boa para fazer cenário, né cara? Maneiro demais, olha lá no fundo, cara, essa parte desértica aqui e tal, com essas rochas e tal. Pô, maneiro, velho. Maneiro demais. É uma mistura de algo meio rústico, meio antigo, né? Com um pouco de modernidade no meio, como vocês podem estar vendo lá no fundo. Muito legal, cara, muito legal. Mas bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Acelera, essa aqui é um pouquinho mais longa, tem um ventinho aqui. Eita, o que aquele ventinho, aquele vapor ali fazia, cara? Não sei, aquela fumaça. Não sei. E tem mais de um caminho, como vocês podem estar vendo, né? Tem vários lugares aqui que tem mais de um caminho para você prosseguir. Gente, essa aqui é tranquila, viu? Nessas últimas copas que eu gravei e trouxe vídeo para vocês, essa aqui está tranquila, está tranquila. E, clã, quer entrar aí na equipe do canal? Você está querendo uma equipe da hora aí? Tem a equipe do canal que se chama os rachadores, tá? E se você quiser a senha para entrar na equipe do canal, basta você ir lá no Discord, que está na descrição. Vai lá e pede a senha atualizada que a gente faça para você a senha para você entrar na equipe, beleza? Então, fica esperto e participa do Discord do Chanel. Eita, nós consegui subir, eu achei que eu ia estar na cara ali do paredão e não ia dar certo. Mas deu certo sim, deu boa. Legal ter uns capacetezinhos pendurados ali, naquelas madeirinhas. Muito legal. Galera, minha nota para esse cenário aqui, gostei bastante, mas ele é um pouco mais simples do que os últimos que eu andei testando aqui nos vídeos, né? Então, isso aqui eu dou nota 7, tá? Nota 7. Bonito, diferente, legal, mas é nota 7. Fechou? Galera, gostou do vídeo? Faz com o like, compartilha. Links importantes estão na descrição. E se quiser participar da equipe do canal, os rachadores, vai lá no Discord e pede a senha que a gente passa a senha atualizada, que de tempos em tempos eu vou estar trocando, beleza? Tamo junto, clã. Até mais. E... Tchau, tchau, tchau.